E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar mostrando meu progresso aqui na plataforma do Chain of Legends Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto O link vai estar na descrição e no comentário fixado para quem quiser Vou mostrar aqui como é que está a minha plataforma, como é que eu estou farmando Algumas mudanças que eu vou fazer aqui e algumas novidades que está tendo E algumas estratégias também que eu não falei em outros vídeos, tá bom? Quem quiser dar ajuda pro canal aí, entra pelo nosso link Se quiser fazer um pix pra ajudar o pessoal aí, ajuda também Que vai ser sempre bem-vindo Então tá, estamos aqui falando do Chain of Legends Chain of Legends, que é uma plataforma que já tem mais de um ano aí funcionando Na verdade ela tem dois anos já que tá aí em funcionamento Ela tá pagando certinho, tem gente tirando uma grana muito boa Você consegue fazer totalmente free ou pode investir também Assim como um rollercoin da vida, um limercoin, é aquele negócio Se você entrar free, o seu desenvolvimento vai ser mais lento na plataforma Outra coisa é essa barraca aqui, ó Eles estão com eventos que estão dando essa barraca pro pessoal, tá bom? E assim, não é todos que estão ganhando essas barracas Mas estão premiando sim o pessoal aí pra poder estar começando bem Porque essa barraca, se for você olhar Se fosse você comprar uma barraca dessa, você gastaria em torno de mil clegs pra você comprar Então você já tá ganhando essa barraca aí logo de cara Lembrando, todos os edifícios que você tem no jogo Eles têm um tempo de vida útil aqui, ó Vocês podem ver que tá aqui Quanto mais baixa essa barra, menor vai ser a mineração que esses edifícios têm Uma coisa que eu vou explicar pra vocês Pra quem quer entrar investindo, qual que é interessante fazer? É você entrar com pelo menos, vamos dizer assim, uns 15 dólares 15 dólares deve dar em torno aí de uns 3 mil clegs 3 ou 4 mil clegs Por quê? Pra você entrar comprando aqui a mina Comprando a mina de pedra, a de ferro Dando um upgrade na sua cleg aqui Porque ela é limitada, ela não suporta as minas As lands, na verdade, superiores Então ela não consegue, ela só consegue minerar free Então assim, você consegue dar o primeiro upgrade aqui na sua cleg token E aí consegue ainda dar um upgrade aqui nas barracas Vocês podem ver que eu tô aqui com 1.226 tokens cleg Tô com 1.137 de ferro e 1.152 de pedra Pra quem quer investir na plataforma Lembrando que não é indicação de investimento Você pode simplesmente clicar aqui na manivela Vai estar clicando aqui em account, detalhes Você já vai ter que estar com seus tokens cleg comprados Eu vou deixar na descrição o endereço Pra vocês comprarem direto lá na Pucon, os tokens E aí vocês vão marcar Aqui vai reconhecer, ó, quando a carteira de vocês estiverem conectada Vai reconhecer quantos tokens vocês têm na sua carteira Vocês clicam no tanto que vocês querem depositar no site Ou clica em total E clica em deposit Clicou em deposit Vai carregar aquela mensagem pra vocês pagarem na taxinha de gás Às vezes pode acontecer De dar uma mensagenzinha de erro Mas aí esse erro aí Vocês confirmam e tentam de novo que vai dar certo Às vezes acontece E assim vocês fazem essa transação Colocando os valores vocês já vão conseguir Colocando os valores vocês já vão conseguir o que? É dar upgrade nas lands aqui Eu vou dar um upgrade aqui na minha land do cleg Por quê? Porque ela tem a capacidade aqui de 13 tokens cleg aqui Enquanto as outras tem de 26, tá vendo? Então, o que que acontece? Geralmente elas podem ver que até a capacidade aqui, ó Tá zerada Por quê? Elas esgotam todos os recursos da land E sobra sempre o cleg lá na ilha E aí acaba que vai acumulando um monte de ilha Pra coletar cleg Enquanto as outras aqui já foram coletadas todas Então pra meio que igualar Eu vou dar um upgrade aqui Já vou aproveitar e vou reparar essa ilha Vocês podem ver em my lands Que aqui, ó, minha land Eu já coletei aqui dos 61 tokens cleg Eu coletei 42 aqui Mais aqui, ó Das outras aqui eu já coletei tudo que tinha Por isso até que eu nem comprei outra land Porque não compensava Se vocês olharem Pra quem quer entrar free e continuar free Vocês vão ver que no market De hora em hora O jogo vai liberar aqui essa land free Que ela rende aí 6.58 tokens cleg De hora em hora Vocês tem que ficar atento A hora que tá zerando o tempo aí E vem e clama pra quem tá free Por isso que eu falei Que no free você vai demorar muito Até você conseguir Farmar pra poder Comprar barraca E por que que eu tô focando Tanto em comprar barraca Ou tal assim É porque é lá que você faz Mal farm É lá que você produz as tropas E outra coisa Aqui, ó Já ficou liberado pra poder comprar Não vou comprar Porque eu já tenho minhas lands compradas Então assim Demora muito O seu progresso E aqui tem as outras lands Aqui, ó Land comum Incomum Rara E lendária Não compensa Vocês ficarem gastando muito O token cleg Comprando essas lands Assim não, tá? Eu acho que até em comum Até a rara Talvez compense A lendária não compensa Por quê? O valor que você vai gastar Comprando uma land lendária Você pode gastar Fazendo o quê? Upando Dando upgrade Na sua barraca Porque é na barraca É nas aventuras Nas missões da barraca Que vocês vão conseguir A maior parte Dos tokens Se a sua barraca Ela tá bem upada Se ela estiver bem Desenvolvida Você consegue ter Uma quantidade maior De tropas Tendo uma quantidade Maior de tropas Você consegue fazer Mais missões Aqui Na aventura Então Fazendo mais missões Na aventura Você já vai sair Na frente aí Pra cá Eu tenho aqui Cinco tropas Correto? Nível 1 Essas tropas aqui Eu consigo fazer o quê? Em torno de duas missões Aí no mapa 1 Se eu quiser Ou faço uma missão No mapa 2 Com as cinco tropas Se eu tiver com sete Oito tropas Eu consigo dar vários ataques Esses ataques Acabam superando O farm nas lendes Então assim O pessoal tá focando Muito nisso aqui Fora que tem ranqueamento E o ranqueamento aqui Dá prêmios Então O legal é isso Outra coisa Vocês podem ver Que tem tropa minha aqui Que além de tá upada Nível 2 Tá vendo? Tá equipado aqui Com algumas armas Quando você faz as missões Vocês ganham Algumas armas Nem sempre vão ganhar Mas vocês ganham Cada arma aqui Nos itens Elas equivalem A uma classe De monstro Ou guerreiro E cada arma aqui Equivale a uma classe De guerreiro Então Vocês tem que entender Que dá pra vocês Equiparem Os seus personagens De acordo com a sua classe E aí vocês vão ganhando Esses itens Aqui já tá equipado Com a bota Já tá equipado Com a espada E isso aumenta muito Os status base Dos seus heróis Automaticamente Se seus heróis Estão com os status base Bem maior Você consegue usar Menos tropas Nos ataques E consegue fazer Mais ataques Podem ver aqui Esse guerreiro Nível 2 Para esse nível 2 Os dois são o mesmo nível Mas olha a diferença Aqui Esse aqui tem O damage De 235 Por causa da espada Sendo que esse Que não tem espada O damage dele É de 75 O armor Desse aqui É de 125 Já esse é de 100 Por quê? Por causa justamente Da bota Aqui Então Vários itens Vocês vão ganhando Clicando aqui em option Se quiserem Fundir 2 guerreiros Para se tornar 1 Com nível maior Pode aqui Merge Tá bom? E aí Os merges Eles deixam vocês Fazer de acordo Com o nível Do seu Edifício Por acaso Edifício Nível 1 Barraca Nível 1 Eu consigo fazer 1 merge Só Nível 2 Eu vou poder fazer 2 merges E eles vão poder Estar nível maior Outra coisa Que a barraca É bem interessante Você deixar ela Sempre com um espaço Vazio Pelo menos Por quê? Porque vocês vão Ganhando monstros Nos mapas também Esses monstrinhos Aqui Eu ganhei Fazendo as missões Então é bem interessante Aí como eu falei Para vocês Aqui no sistema De aventura Tem aqui As dungeons Os treasures Island E tem as guildas Dungeon Dá bastante item O tesouro Também aqui dá Mas você tem que ter Tropas muito fortes Aqui para você fazer Isso aqui Eu por enquanto Não faço Porque minhas tropas Não são tão boas Assim Eu faço as dungeons As dungeons Aqui tem A fase 1 2 3 4 E assim por diante E nessas fases Vocês vão Jogando aqui Para poder Estar Vencendo Eu consigo fazer A testa daqui Por enquanto Então assim Eu posso escolher Mandar 2 ataques Aqui ou 1 aqui Eu estou focando Em fazer mais aqui Que vai ter aqui Os monstros E aqui Nessa fase Eu vou fazer 19 tokens Clegg 6 pedras E 4 ferros É o que eu vou fazer Se vocês virem Na fase 1 Eu vou ganhar 10 tokens Clegg 3 pedras E 2 ferros Na fase 4 Aqui Eu vou fazer 24 cleggs 8 pedras 8 pedras E 6 ferros E assim por diante Vocês vão vendo Tem esse 8 Que eu faço 46 clegg Faço Em torno de 15 pedras E 11 ferros Então só vocês Olharem A dificuldade De cada mapa Para vocês entenderem Como é que funciona E assim por diante Então é aqui que vocês fazem Aí vocês simplesmente Clicam aqui Vão clicar em Ataque Aí vai estar aqui Disposto o mapa Vocês vão clicar Na tropa que vocês querem E vão arrastar Para o local Que vocês querem Atacar Clica e arrasta Aqui ó Tudo certinho Lembrando A parte Dessa expedição É a parte Que mais dá Lucro para o pessoal Por isso que o pessoal Está focando Tanto Em fazer As missões Aqui Tá gente Por isso que eu falo Não adianta você gastar Muito com as Lends Se você Vai ganhar mais aqui Clicou aqui Vai dar um start E vai demorar 2 dias aqui Esse ataque 1 dia Para poder ir E 1 dia Para poder voltar Quando ele Demorar 1 dia E aí você já vai saber Se você ganhou Ou não a batalha E aí aqui Já mostra o cooldown Aqui Desse jeito Você já pode sair Para poder fazer As outras coisas No jogo Eu vou fazer agora Upgrade aqui Nessa Lend Como eu tinha falado Anteriormente Para vocês Porque eu quero Deixar ela equivalente A essas daqui Para poder Não ficar sobrando Sempre o Lend Vou clicar aqui Em Collect Coletei E vou clicar aqui Em Upgrade Vocês podem ver Que todos eles Tem a opção De Upgrade aqui Tem até Esse aqui Está com a marcação Aqui Porque está Com um bônus Aqui de Upgrade Que é com 50% Aí agora Rola a dúvida Né gente Upgrade aqui Está com esse bônus 50% Falta 11 horas Para acabar Eu acho Que eu vou Dar Upgrade aqui Por quê? Porque eu vou Aumentar as tropas Aqui Depois eu mando Mais um valor Para poder fazer Upgrade aqui Do Clegg Token Por quê? O que acontece? Já vai Vou ter opção Para mais duas tropas Provavelmente Eu vou fazer Um mapa melhor E vou farmar mais Então assim É interessante Sim Como essa promoção Aqui é temporária Eu vou fazer assim Vou dar Upgrade aqui E aí Vai sobrar mais 500 tokens Com mais 500 Eu consigo Dar Upgrade Aqui na Clegg Mine Vou clicar em Upgrade E aí é só Eu aguardar Porque aqui Vai começar 23 horas Para poder Ter feito Upgrade aqui Na barraca Se quiser Acelerar Esse Upgrade Vocês podem Clicar aqui Instante Upgrade E pagar tokens Aqui para poder Fazer isso aí Mas eu não vou fazer E aí aqui Depois Eu vou fazer Upgrade dessa daqui Para poder Estar adquirindo Os recursos Que eu preciso Aqui eu preciso De 1000 tokens Clegg aqui Eu não vou fazer Agora porque Mesmo se eu vender Todos esses recursos Que eu tenho aqui Sobrando Provavelmente Não vai dar Vamos só dar Uma olhadinha aqui Vou pegar aqui Vamos ver Quanto que daria Aqui esses recursos Se eu pegar aqui Meus Stone Para poder Vender eles E vocês podem Fazer compra e venda Dessa mesma forma Clicando no mais Tá bom Clico aqui Aí eu escolho Aqui o valor Que está sendo Vendido aqui E aí eu coloco Total Nesse aqui Eu vou ganhar O que 26 Cleggs Então assim Vai para 700 E quase 800 Então Já logo de cara Vocês sabem Que não compensa Por enquanto Vender Que o token Tem um valor Os minérios Tem um valor baixo Mas nada impede De vocês estarem Fazendo isso Eu só fiz aqui A compra Da barraca Porque realmente Aqui o cooldown Aqui está mostrando Que falta 11 horas Então é melhor Eu gastar o valor Upando Essa barraca Porque eu gastaria Mil de cada um Então eu gastei Só metade de cada um Do que Fazer aqui Na mina de Clegg E aí como eu falei Vocês conseguem Comprar além Que como eu falei A produção aqui Está parada Porque Eu já consumi Todos os recursos Dos outros recursos Que tinha aqui De pedra E ferro Mas eu vou aqui Comprar no market Mais uma lend Para poder Estar fazendo esse recurso Parece que eu completei Até uma quest Aqui gente Antes de comprar a lend Eu vou aqui Olhar em quest Porque eu completei Alguma quest aqui Vamos ver o que Eu vou ganhar Nessa quest No upgrade aqui Eu vou ganhar aqui Um guerreiro Está vendo Upgrade barraca E vou coletar aqui Esse guerreiro aqui Não sei bem Qual guerreiro que é Se é um arqueiro Eu creio que vai ser Um arqueiro que eu ganhei Aqui já deu Que eu clamei com sucesso E como vocês podem ver Que tem várias missões Que vocês podem estar fazendo aqui De dar upgrade Na mina de Clegg Aqui eu vou ganhar um Oland A hora que eu fizer o upgrade Aqui na mina De pedra Vou ganhar também E aí Como eu falei Vão fazendo as missões Para poder vocês Estarem Sempre aumentando Aí o tamanho do ganho Aqui ó Se eu vencer aqui Na dungeon 4 Que eu fiz A dificuldade 4 Eu vou estar ganhando Essas luvas Que vão aumentar Os status Dos meus guerreiros Eu nunca tinha feito Essa mina Com nível 4 Não Mandei o ataque lá Mas eu não sei Se vai dar certo Tá bom Tudo foi caráter de teste Vou comprar logo a lend Para poder eu já começar A minerar aqui Nos outros locais A pedra e o ferro Vou clicar aqui Em market Vamos olhar aqui A mina Rara quanto Que está o valor Eu provavelmente Não vou comprar Não precisa ficar comprando Essas lendes Muito caras não Tá gente Vocês podem comprar As lendes aqui Comum Ou a incomum Geralmente eu compro Em comum Ou então a própria comum Mesmo Rara não compensa Como eu falei O gasto Você tem que focar Aqui ó 500 e tantos Clegg Não compensa Vamos ver a incomum Geralmente eu compro É a comum mesmo Porque não compensa Você ficar Gastando valores altos Sendo que o que mais Dá dinheiro aí É realmente as barracas Ó A mina aqui ó Tem uma mina em comum aqui De 99 Cleggs Tá vendo E aqui ela Você vai farmar Aqui 184 Tá vendo De recursos Então E o preço aqui Por Clegg Tá 0.54 Na comum Então aqui ó Vocês podem ver Que a mina comum Ela tá aqui 32 Cleggs Se você pegar Pra dar uma somada Você vai ver Que até compensa mais Que comprar as outras Tá Se vocês entenderem Ó Só vocês olhem assim Preço por Clegg Quer dizer o que Que você tá pagando Nessa Land aqui É 0.52 Cleggs É Por cada recurso Aqui que você faz Tá bom Sendo que naquela outra Você vai pagar 0.59 Então Você acaba pagando Um pouquinho Mais caro Vou comprar Daqui mesmo Automáticamente Quando você compra Ele já vai começar A farmar Os recursos Lá Então clica aqui Paguei aqui 32 Vocês podem comprar Várias vezes As lentes Ela vai passando Para as outras Automaticamente E descartando As lentes Que você já Que já se esgotaram Vou voltar Aqui pro menu principal E aqui agora Ele já começou A farmar Os outros recursos Tá bom Como eu falei Fica de olho Aqui no Realt Que é o HP Aqui do local Pra você estar Sempre fazendo Upgrade Caso precisa Então assim É isso que eu queria Estar passando Pra vocês Muito obrigado A todos Pela ajuda Pela confiança Vou estar sempre Fazendo vídeo Explicando mais Como é que tá Meu desenvolver Aqui na plataforma Espero que tenham Gostado do vídeo Levem sempre Deus o coração Na frente de tudo E bora ganhar dinheiro Pessoal Tchau Tchau